E aí, DJ Guida Zio, tá vagabundo mesmo, hein cachorro? É, cê manda eu tomar no cu, me xinga, manda eu tá desgraça, mas quase se mata por causa de mim. Pode ver o Guida Zio, que ela joga na rua. E aí, DJ, ponto seca, 062. Hoje nós te arrasta e te come, e amanhã vai te esquecer. Nós tá com o pau e tchau, nós tá com o pau e tchau, bebê. Nós tá com o pau e tchau, nós tá com o pau e tchau, bebê. Nós tá com o pau e tchau, 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 bebê. E aí, DJ Guida Zio, tá vagabundo mesmo, hein cachorro? Pode ver o Guida Zio, que ela joga na rua. Pode ver o Guida Zio. É, cê manda eu tomar no cu, me xinga, manda eu tá desgraça, mas quase se mata por causa de mim. E aí, DJ, ponto seca, 062. Hoje nós te arrasta e te come, e amanhã vai te esquecer. Nós tá com pau e tchau Nós tá com pau e tchau, baby Nós tá com pau e tchau, baby E aí, DJ Guida É na funk do momento Bota, bota pra bombar